Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou Motion Designer, Motion Graphics, docente na rede Senac, professor de informática e há 20 anos. Pessoal, então seguindo aqui o nosso curso de Microsoft Word 2016, o editor de textos da Microsoft. Então vamos ver agora o seguinte aqui, como criar listas ordenadas. O que é lista ordenada, professor? Por exemplo, quero criar uma lista, digamos uma lista de supermercado, uma lista de nomes de casamento, uma lista. Então, por exemplo, vou colocar algumas palavras aqui, e elas estão totalmente fora de ordem, coloquei Maria. Maria, vai vir para o casamento, a Maria, a Maria, o João, o João, o Carlos, Carlos, Roberta, Márcia, Pâmela, Paola, Felipe, Isadora, Neri, Neri, que meu irmão já chamou automaticamente, já estava com a autocorreção, tá? Um exemplo aqui, ok? A Mari, meu Jesus, aqui, cara. Maria, isso eu estou dando enter, ok? Vou por aqui, o nome dos meus pais, ó. A Romilda, o Selvino, o Vanderlei, o Valderi, Lisete, Thiago, Lucas. Isso aí, ok? Exemplo, tá? Um exemplo. Então aqui, ó. Depois de pronto, você pode selecionar. Veja que ele está com aquele espaçamento entre as linhas, né? Aqui, múltiplos, vou colocar simples. Nós já vimos isso aqui, ok? Aí, simplesmente, pessoal, olha que barbada. Simplesmente, você vai vir aqui assim, você vai colocar, ó. Eu quero marcadores. Então, vejam que ele já colocou. Ele já fez esse recuo aqui, ó. Tá? Pode ver que ele já fez esse recuo aqui, né? Já fez o recuo de baixo, ok? Já fez o recuo de cima. O de baixo é da linha e o de cima vai ser para o marcador. Ele coloca sozinho. Isso aqui nós chamamos de marcador. E no lado, nós temos numeração. Então, digamos que eu não quero marcador, eu quero numeração. Aqui está. Quero marcador. Não gostei desse tipo de marcador, professor. Então, você vem aqui e você troca, ó. Vendo, ó. Tem o certinho. Nós temos aqui outros símbolos, ó. Simbologia, né? Ou se você preferir, você pode ainda entrar aqui assim, ó. Ó, e definir níveis. Está vendo aqui, ó. Ó. Então, ele trouxe mais para cá e deixou um nível bem adiante. Está vendo aqui, ó. Ó. Né? Tá? Então, vem aqui assim e voltamos para o nível padrão, que é o nosso primeiro. Aqui. Nós temos aqui o definir new bullet, novo símbolo. Então, eu posso vir aqui assim, por exemplo, trocar. Eu posso pegar um símbolo. Aqui nós temos vários símbolos, ó. Nós temos a fonte wing jings. Nós temos a fonte, por exemplo, web jings. Olha quantos símbolos nós temos aqui, ó. Tem um olho. Vou pôr um olho. Ok. Ok. Agora nós temos um olho aqui. Tá? Então, basta a gente vir aqui, definir novo símbolo. Tá? Nós temos aqui símbolo, né? Aqui nós temos a fonte. A fonte, você pode aumentar o tamanho do símbolo, ó. Eu quero o tamanho, por exemplo, 20. E eu quero que seja o símbolo na cor vermelho, por exemplo. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Então, definimos assim. E aqui nós temos a numeração. Então, eu quero números, ó. Tá vendo, ó. Ou com ponto. Aí ele trouxe a estrutura de antes, tá? Então, tem que vir aqui assim, ó. Ó. Set numbers, né? Eu posso, digamos, iniciar a partir do número 5. Ele começou no número 5, tá? Eu posso vir aqui assim, ó. Né? Set aqui. Vamos começar de volta no 1 aqui. 1. Que é o nosso padrão. Ok? Aí eu posso vir aqui assim, né? Então, eu posso voltar para os padrõezinhos de antes. Aqui é o nível. Assim como nós vimos antes. E aqui dentro, então, a gente define de novo. Eu posso vir aqui em fonte e voltar. Não. Eu quero que seja preto. Eu quero que volte para o tamanho 12. Ó lá. Né? Ou ainda posso entrar aqui e novamente trocar. Eu quero números romanos. Né? Então, é a nossa lista. Certo, pessoal? E aqui nós temos aquela lista avançada, né? Ó. Por exemplo aqui, ó. Vou dar um Enter aqui, ó. Né? Ok? E se eu posso dar... Vou dar um Tab aqui dentro. Olha o Tab. Então, no item 1, eu tenho a letra A. A letra B. A letra C. Tá? Então, basta... Se eu não quero mais a letra D, basta que eu apague com a tecla Backspace. Tá vendo, ó? Então, aqui no 2, eu dou um Enter. E dou a tecla Tab. Tá? Daí ele assume essa forma aqui. Certo? Né, pessoal? Então, veja que é fácil, né? Simplérrimo aqui, ó. Então, basta que eu selecione. E aqui eu escolho, então, se eu quero múltiplos níveis. Aqui estava o ABC. Mas eu posso, digamos, pegar assim, ó. 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 Então, ele vem 1.1, 1.2, 1.3. Você entendeu como é que funciona isso aqui, ó? Então, vendo, ó. Com a minha lista selecionada, ok? Eu vim aqui e coloquei múltiplos níveis, certo? Então, agora, digamos aqui no Pamela. Digamos que aqui no Pamela eu quero ramificar. Eu quero fazer A, B, C, A, 1, 1, 6.1. Um exemplo, né? 6.1, 6.2. Então, basta que eu dou um Enter. E a tecla Tab agora. Tá? Então, ficou 6.1. Daí eu coloco a palavra que eu quero. Enter, outra palavra. Claro que não vai ser nos nomes, né, pessoal? Isso aqui, digamos, seria uma lista, né? Digamos, um trabalho e tal. Mas é pra você entender como é que funciona. Ok? Outra coisa interessante aqui, ó. Aqui é a barbada, né? Marcadores e numeração. Então, você pode vir aqui e escolher outro símbolo, como nós vimos. Ou a numeração também. Escolher cor, tamanho. Agora, digamos que você quisesse em ordem alfabética isso aqui, ó. Basta que você clique aqui e coloque aqui no A, Z. Ó. Então, eu quero ordenar em palavras alfabéticas aqui por parágrafo aqui, ok? Ascendente. Eu dou um ok. Prontinho. Ele começou com Carlos, Felipe, Isadora. Então, ele está em ordem alfabética. Pode ver, ó. Tá? Ah, não quero mais em ordem alfabética. Então, você vem aqui de novo e pega decrescente. Ok? Agora, começou pelo último. Vanderlei, Valderich, Água, Silvino. Então, fica muito fácil, né? É simples, barbada. Ok, pessoal? Então, peço que você pratique isso aqui. Ok? Também já que eu, em questão de concurso público, justamente isso aqui, ó. A forma com que você faz, tá? Então, você pode, primeiramente, digitar. Eu prefiro digitar primeiro. Mas, se você quiser, você pode escolher, digamos, marcador. Né? Ele veio o último usado aqui, mas eu posso ver aqui e trocar. Digamos, esse aqui. Tá? Ah, mas não gostei da cor, professor. Beleza. Você vem aqui. Né? Entra aqui em fonte e troca. Ó, eu quero preto, quero tamanho 12. Beleza. Ó, voltou. Então, você digita e dá Enter. Digita, Enter. Digita, Enter. Se você não quer mais, dá Enter, Enter duas vezes, tá? Dele sai. Ok? Então, e depois de pronto, você seleciona e troca pra numeração, pra outros marcadores, etc. Certo, pessoal? Então, esse é a nossa aula de marcadores, numeração e ordem alfabética. Fiquem comigo. Grande abraço. Tchau, tchau.